O que é a temperatura ambiente? Além disso, no verão chove mais, ou seja, os criadores, que são os recipientes que os mosquitos precisam para depositar os seus ovos e se reproduzirem, estão cheios d'água. Ou seja, os ovinhos vão ser submersos, as larvas vão nascer e vão colonizar o espaço também.